Fala galera, bem vindos ao Mundo do Neto, aqui volta com mais vídeo pra vocês no canal de Hearthstone E dessa vez o que? A gente vai fazer os 10 pacotinhos de sempre em chave, tá certo? Dessa vez aqui eu decidi comprar os 10 pacotinhos clássicos, por quê? Porque vai ter atualização, vai ter modo standard e tal, então vamos abrir os pacotinhos clássicos que sempre vai estar ali pra você usar em qualquer categoria, tá certo? Então, vamos lá, vamos abrir aqui o nosso primeiro pacote, vamos ver o que vem aqui Claro, nesse aqui não veio nada, né viado? Nesse aqui é Blizzard falando, não, não vai vir nada, de boa, de boa, vamos lá Nossa, olha esse aqui Nossa senhora, olha esse pacote, viado, que coisa horrível, mano Na moral, velho, na moral, velho Vamos lá, vamos abrir mais pacotinhos aqui Raro, só raro, só tá vindo raro Beleza Beleza galera, não tá vindo nada Eu tô sentindo, eu tô sentindo que esse pacote aqui, a gente falou, não, não vou, não vou mandar nada pra ele Já dei lendada pra semana passada Nessa aqui não vai vir nada, vai vir só as bosta Só as bosta, que nunca vai, nunca entra em baralho nenhum Ah, beleza, tá bom Vamos lá, vamos lá Blizzard, me ajuda aí Me ajuda aí Blizzard Ó, foi uma época Tá bom Tá bom, não vou reclamar não Dourado, raro Ok Ó o couro, tá, beleza Melhorou um pouco Não tá bom ainda, mas melhorou Vamos lá, nosso quinto pacotinho, vídeo, vai Lendariazinha Raro Não, né Nesse aqui, não Nada, nada, nada Bom que eu vou fazer um monte de pop com isso aqui, velho Vamos lá É, lendária Lendária Ragnaros, que delicinha Que delicinha que essa carta aqui entra em vários decks, velho Na moral, que delicinha Entra até em tempo meio, viado Na moral Que beleza, véi Ah, véi, aí gostei Aí eu gostei Aí o maluco falando ali comigo Então vamos lá Aí sim Aí sim Aí eu gostei, blizzard Aí eu gostei Pode mandar mais uma E manda mais uma que eu vou ficar feliz Raro Raro, tá Tá lá Penúltimo pacotinho, galera Vamos lá, blizzard Vamos lá, blizzard Dourado comum Tá bom Raro Tá Não vou reclamar Veio o Ragnaros Pra mim tá ótimo, cara Tá bom Não vou reclamar, não Mas podia vir mais uma Raro E veio o Ragnaros, galera É isso que importa, velho É isso que importa Já estou feliz Vou até mostrar pra vocês aqui O Ragnaros Veio isso aqui, velho Veio o que parece veio Veio o fogo falto Vamos lá Vamos mostrar pra vocês aqui O Ragnaros Porque ele é custo maior Maior que Vamos lá E aqui, ó Que coisa bonita Olha aí Olha que belezinha Que veio Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aí seu like Se é favorito Se inscreve no canal Caso vocês não se inscrevam Dizendo um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu, falou Fui